Oi, amor! Oi, vida! Vamos sair para jantar? Claro, amor! Vai vir buscar de quê? De Land Rover! É claro, amor! Hum, te amo! Quem é essa fada? Fala, miséria! Onde você tá, cabrita? Tô tomando só na laje! Bora dar uns rolê na quebrada hoje? Depende, em busca de quê? A pé, né? Ainda não aprendi a voar! Hahahaha!